A Terra é plana, por isso se chama planeta. Se fosse redonda, se chamava redondeta. A Terra é plana, por isso se chama planeta. A Terra é plana, por isso se chama planeta. A Terra é plana, por isso se chama planeta. A Terra é plana. A Terra é plana, por isso se chama planeta. A Terra é plana, por isso se chama planeta. A Terra é plana, por isso se chama planeta. A Terra é plana, por isso se chama planeta. A Terra é plana, por isso se chama planeta.